Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Estou jogando e trocando uma ideinha de buenas, a gente vai conversando, certo? Porque os últimos dois vídeos de Rainbow Six foram testes aí pro canal, então eu fui no Twitter, eu falei pro pessoal mandar perguntas O pessoal mandou perguntas, eu respondi as perguntas em vídeo e foi bem bacana, né? Então eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre outras perguntas que eu acabei vendo em quantidades absurdas lá E a gente vai falando outras coisas e vai jogando e é isso aí, espero que vocês gostem Como sempre o Rainbow Six aí está mantendo o seu formato aqui no canal, sério, esse formato raiz, né? Não é nada de Nutella, aqui é raiz, aqui o formato cai Se a gente erra, a gente posta, se a gente acerta, a gente posta, tudo a gente posta E esse jogo é maravilhoso, jovens, eu acho que a gente tem que aproveitar cada segundinho dele Principalmente na hora que ele trava no loading, melhor jogo de todos Estamos jogando uma partida de contente biológico, localizou a GG Vambora, né? Tô de Twitch, eu nem sei porque eu peguei Twitch, a gente faz uns piques tão foda-se, né? É que é casual, casual dá pra jogar um pouco mais cagando Na real, quando a gente joga casualzinho assim Muito bem, contêiner biológico localizado Faltam 10 segundos Dibrei, hein? Dibrei lindamente Beleza então, então a gente já tá ligado que ele está marotando pela casa A gente já achou o que a gente precisava achar ali, que é o contente na brilhada da garagem Não tem termita Só um problema um pouco sério que estamos enfrentando aí nessa partida O que eu vou ter que fazer vai ser realmente abrir caminho Talvez aqui por baixo seja uma boa ideia É o seguinte Deixa eu ver por aqui Deixa eu ver Tá, ok Ah Não tinha visto esse vidro da mira ali É o seguinte Beleza, dá pra levar dois Ganhamos Caraca, hein, leque Caraca, hein, leque É assim que se usa uma Twitch contra uma Mira, rapaz Que coisa bonita Beleza, foi bom Foi bom, mano Caraca, mandamos bem, velho Fui pelas costas dos malucos ali e limpei o bagulho Vambora defender agora Eu não estou evitando usar a Mira, aparentemente Descubriu uma parrada de glitch nessa outra personagem Que eu vou jogar aqui hoje Ah, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Valkyrie Divertido Vambora Jogar de Valkyrie Talvez se a gente der sorte a gente consegue fazer uma C4 voar lá de cima E eu falei que eu ia trocar ideia, mas fiquei concentrado no jogo Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos vocês que mandaram perguntas Com relação a milhares de coisas divertidíssimas E foi bem legal fazer um vídeo trocando uma ideia com vocês Eu acho que a gente realmente valorizou bastante o tempo daquele vídeo Ficou bem legal Quando eu acompanhava vídeos assim, existia um negócio O pessoal, a galera gravava umas gameplays E usava de fundo pra fazer vlog, né O pessoal, dificilmente os gamers colocavam a cara nas Nas gameplays E rolava muito Eita, porra Os caras passeiam pra matar o drone Quase morreu o time inteiro ali, leque Pra que isso Então o pessoal fazia muito isso, né De não colocar tem scan Colocava uma gameplay que eles faziam Pra conversar E eu assistia muito vlog, assim O que me irritava um pouco Porque as vezes a galera antigamente repetia a gameplay Tipo, 80 vezes a gameplay, tá ligado Aí era meio foda Mas eu acho que a gente sempre fazia uns vídeos Porque o negócio aqui é videogames, né É games, somos games E aí o negócio dos games é a gente trocar uma ideia E eu acho que, enfim Eu acho que fica divertido, né Mano Não deixa de ser o conteúdo que eu me propus, né A criar aqui no canal Tá, eu tô num spot terrível aqui Beleza A câmera ficou boa nessa janela aí Os caras tão vindo lá do fundo, mano Eu não vou falar no chat não Porque tá foda Tá, eu vou lá do fundo, mano Tá, eu vou lá do fundo, mano Não vai falar no chat não Tá, eu vou lá do fundo, mano Qualquer acesso aos inimigos estão protegendo o container Não morreu esse, filha da puta? Nossa Deu ruim essa, hein, mano Ai, que merda Olha, os caras usaram o vídeo dessa... Essa mira, mano Esse bagulho é muito meme, né, velho Na moral, nossa, que bagulho quebrado, mano É complicado Não é que ele é quebrado, ele é bacana Mas, brother, ele é uma faca de dois legumes Tão absurda, velho Ai, cacete Não sei nem o que eu vou jogar agora, porque o da Twitch já deu O meme da Twitch já deu certo Tá, eu vou de Thatcher Porque um cara pegou o Thermite Vai que é lá embaixo A gente explode da garagem E ganha mais uma entrada, né Mas é difícil É uma decisão difícil de fazer nessa hora Que a gente não tá se comunicando E eu tô com muito medo de me comunicar Esses dias eu tô tendo uma reclamação muito grande, né É o novo meme Aí é o reclamar das kids do jogo, né Ah, o kid jogou O kid fez aquilo E eu nunca tinha entendido muito bem isso Aí veio aquele vídeo que eu tomei o TK lá, né Recentemente viu Porque o pessoal viu o dropeado e tal Moleque grita meu nome e dá um TK E eu não fiz essa reclamação Ah, não, as kids tão foda Não sei o que E... Até porque eu acho que tem nada na ver com a idade, sabe A grande parte dos TKs que eu levava no começo do jogo Era dos caras que tinham aquelas vozes de... Que jogam o videogame lá o dia inteiro, tá ligado E... E ficava falando Merdova, você inventou a regra do recluta Ah, TK e tal Nunca foi criança, criança, né Nunca... Não acho que a idade tem nada a ver com essas paradas Mas ao mesmo tempo Eu comecei a entender porque que os caras reclamam, né Esse dia eu tava vendo um vídeo também lá no grupo do Rainbow Six Se você não conhece É o melhor e maior grupo do Rainbow Six Não é o oficial da Ubisoft Porque no da Ubisoft lá é um saco Puta grupo chato do caralho Nosso não é o oficial Nosso é o bom Lá tem um outro grupo tão oficial Mas enfim Se você procurar lá tem o grupo O grupo... O nosso grupo lá Que pode meme, né Esse que é o legal, né Do grupo, é poder meme E no nosso grupo Os caras tavam postando lá Esse dia uma partida E aí eu entendi a reclamação da galera Assim um pouco, tá ligado Porque o maluco pegou a Ashe E eu não sei qual que é a pegada da Ashe Tem uma galera que tem um negócio com a Ashe Assim muito foda E... E aí o maluco pegou a Ashe E um outro... E um molequinho mesmo Você vê que aí o molequinho gritava no microfone Expulsa ele, expulsa ele, meu Vai jogar com a minha Ashe, não sei o que E aí os amiguinhos dele foram lá e expulsaram Puto, dá uma raiva Eu fiquei com raiva pelo maluco, mano Caralho, não façam isso, velho Tem muita classe no jogo Pra você expulsar um brother Que tá na partida Só porque ele tá com a classe Que você gosta de jogar Sério Isso foi um bit idiota Mas enfim Eu tenho certeza que meu público Não faz isso Tomei barra... Da onde? De cima ou varada? Ih, caralho Deixa eu armar aquela trapzona aqui Medo de andar de cima Mas foi o seguinte Bom, precisa ter três dentro do objetivo Se não tiver, tá aí em cima Vambora Segura aí que Tem um no objetivo mirado na porta Dois, um lá na sala de troféu Três, tem um aí onde vocês vão Tem dois agora Os dois estão dentro do objetivo Cuidado com o Capcom Tem um mirando na porta Que vocês atiraram Marquei o cara Que tá mirando Não sei se vocês estão aí E o Capcom Tá atrás da mesa Atrás da mesa de jantar Desligando dispositivos Atividade inimiga Volte a proteger o container Assim que a minha É neutralizada E aí, mano Não deu oi porque eu fiquei tenso De boa, mano Parabéns, rápido trabalho Ô, cozinho Para de... Ó, o último... Deixa eu falar Calma aí, calma aí Ó, o último que tomou meu nome Assim me deu TK Não faz isso não Por favor Por favor Eu sou noob, eu sou noob, eu sou noob, tá? É, mas o cara aí O cara começou a cantar meu nome Eu já fico em choque, mano Enfim E aí os veikton reclamando Ô, na moral, mano Não faça, não faça essas coisas, velho Meu Deus do céu Aí os caras ficavam me culpando Falaram Ah, eu vi lá no grupo, né? Ah, os kids no jogo Tão lá por causa do patife Do zigueira Do Drizzy Do sei o que Tão no cu, brother O que que tem a ver? Aí os caras Ah, não Por causa da regra do recruta A regra do recruta Era com amiguinhos Então ele estava com o meu amiguinho Ah, e o meu amiguinho Ficava lá no celular Jogando ali Ficava lá, né? O Pedrinho ficava lá no Como é que era o nome do joguinho? Do Hearthstone Ficava no Hearthstone Lá, show Hearthstone top Um beijo, Blizzard Aí o Pedrinho ficava lá no bagulhinho ali Aí Ele não pegava o personagem, mano Aí a gente perdeu a linha E falou Pedrinho Aí criou a regra do recruta Pedrinho Foi de recruta Vai levar o TK, mano Aí o negócio Tomou uma proporção muito grande Não é culpa Era um pouco engraçado Ué A gente se desvelhe com um pouquinho Mas Nem tudo é culpa nossa, né? Enfim Aí os caras falam Que a gente paga por isso Faz dois anos já Todo mundo que fazia a regra do recruta Naquela época Não joga mais o Rainbow Six Mas a culpa ainda é nossa Ah, recarreguei Como eu sou bom, velho Ó o colete Ó, a mira já começou a entrar Esse negócio aí Como eu odeio essa mira, mano Agora tá me vendo Agora não tá mais Olha esse vidro aberto Que desespero Tem um cara ali Revolta um carro aí O que é isso? Ah, é sério que o maluco strafou em mim, velho? Puta, vacilei para caralho, né? O cara strafou e strafou bem, velho, olha. Olha, que rabo gigante também, bicho cagado. Tinha dois nas janelas ao redor do objetivo. O capitão estava aí, mano, strafou em mim, filha da puta. Estava desse lado aí, ó, joá, joá, joá. Nosso cara jogando de pistola aqui, a galinha, velho. É, o negócio é agora. Olha que legal com essa câmera que fica. Caralho. O cara jogando da pistola, eu gosto da pistola da caveira. Ela é boa, mas é ruim não. Ih, ó, ó, ó. Boa, garoto. Ah, está entrando para o outro lado. Está fora da merda. Eu não consigo, eu fico muito tenso nesse jogo. Como eu amo o Rainbow Six. Zé, meu Deus! Vem pra cá. Achei. Entrou. Está ali. Boa, caralho! O maluco meteu um pouco de jogo na Twitch, mano. Quer dizer, dico logo. O cara teve um infarto. Acabou, né, velho? Ó, se você gostou, deixa o seu like. Porque é que da hora eu não tinha visto isso ainda. Maneiro. Deixa o seu like. Maneiro, maneiro. Fui eu, ó. Verdade, que maneiro. Ó, beijo na bonita de vocês. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Até a próxima. Eu não lembro se eu fechei os assuntos do vídeo, mas é nóis. Tamo junto. Vamos ver se eu volto de jogar ranqueado. Tô treinando ainda. Tô meio sem treino. É nóis, mano. Um beijo. Até a próxima. Fui.